Olá pessoal do 100% Motor, estamos hoje aqui com dois equipamentos que prometem economia de combustível. Equipamento esse que é colocado na mangueira de combustível na entrada da flauta dos veículos de injeção ou carburado. Promete economizar de 25% até 30% de economia. Vamos acompanhar o veículo e ver o que traz resultados do equipamento, ok? Vamos lá! Então, como vocês podem ver, durante os testes, esses equipamentos aqui que prometem economia de 30% ou mais até, simplesmente não falem nada, isso aqui é nada mais, por enganação. É um imã bonitinho, dois imã bonitinhos. Tem polaridade positiva e negativa na mangueira de combustível. Daria o que? Para juntar limadas de ferro na mangueira, mais nada. Esse aqui que é um, que coloca no coletor de emissão, que promete agrupamento de moléculas. Nome bonito, agrupamento de moléculas, esse também. Faz agrupamento de moléculas para melhorar o consumo, puta enganação. São picaretagens que tem no mercado, 200 reais, 250 reais. Funcionabilidade zero, não funciona. Nós ligamos para o vendedor do equipamento. Esse vendedor aqui, ele disse que o veículo teria que rodar aproximadamente uns 500 quilômetros para que o combustível acostumasse no tanque para trazer economia. O outro aqui, você nem mais encontra ele. Telefone que dá, não existe. Vende equipamento, dá um telefone que descartável, não consegue falar mais. Então, vocês veem, pura enganação. Ok? Cuidado!